Este Festival de Ciência Online tem sido acompanhado desde o início pelo Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manoel Leitor, que se junta agora a nós aqui no Auditório José Maria Negago, no Pavilhão do Conhecimento. Sr. Ministro, e produzir um Festival de Ciência Online durante este período de pandemia acaba por mostrar que não há impossíveis nem para a ciência nem para a tecnologia. E também não há impossíveis para a equipa Ciência Viva, antes de mais que foi esta equipa que montou este desafio online, que foi concebido e planeado de uma reunião dos centros Ciência Viva e que só mostra que o Ciência Viva está cada vez mais viva e que hoje veio mais uma vez dar um contributo para mostrarmos o papel dos cientistas, para reconhecermos o papel dos cientistas na sociedade portuguesa. Portugal é o único país que tem um Dia Nacional dos Cientistas, hoje, 16 de maio, em honra a José Maria Negago, e que mobiliza hoje cientistas de todas as áreas, das Ciências Sociais às Artes, das Ciências da Vida às Engenharias, que aqui trabalham também num esforço de comunicar para melhor percebermos também o que é verdade, que a Ciência é sempre para a Procura da Verdade. Ó Sr. Ministro, e nos últimos dois meses esses investigadores que está a falar, mostraram ao mundo a sua inovação, a sua capacidade de inovação em tempo de pandemia para combater este coronavírus? Mostraram claramente que temos conhecimento disponível, mas também mostraram que é preciso fazer mais. e como também em memória a José Maria Negago, que ele bem dizia que a Ciência requer um tempo que cada um não dispõe. E o que hoje percebemos nestes dois meses de pandemia é que estamos a saber usar o conhecimento disponível para testar, para desenvolver novos tratamentos, para desenvolver novos sistemas de ventilação, mas também precisamos de mais conhecimento, por exemplo, para desenvolver vacinas. E esta resiliência que a Ciência nos dá mostra também que é só com Ciência que conseguimos aprender a viver com risco. As sociedades que nós criamos têm risco. E é a Ciência que nos pode aprender a todos e ensinar a todos a viver com risco, que isso é muito importante em termos sociais, passarmos à nova geração que com mais Ciência conseguimos ter maior controle do risco que vivemos, porque temos que aprender a viver com risco. E durante este período a comunidade científica reuniu-se e desenvolveu soluções para, em Portugal, nós conseguimos lidar de uma maneira mais eficaz a este problema global, mas que nos está a afetar também. Em Portugal e no mundo, mas em Portugal de uma forma particularmente inédita, como disse, sobretudo para testar, porque sobretudo quando não se conhece tudo como numa pandemia é preciso testar, mas também para tratar, para tratar a um nível daqueles que já estão no hospital, quer em unidades de cuidados intensivos, mas também para prevenir. E, por exemplo, hoje temos já equipas portuguesas também associadas nas grandes redes internacionais para desenvolver vacinas. mas para além de testar, tratar, prevenir, proteger. E vemos muitas equipas de jovens investigadores a desenvolverem máscaras. Ainda amanhã vai ser lançada uma nova máscara desenvolvida entre empresas e cientistas portugueses, mas também viseiras e equipamentos de proteção individual. E também para aprender e ensinar. Foi através da rede pública de ciência que conseguimos, de uma forma inédita, disponibilizar comunicações para todas as pessoas, jovens, adultos, professores, estudantes, poderem estar ligados online e, por isso, ensinar e aprender também à distância, de uma forma remenota quando era preciso e obrigar um confinamento. E, por isso, também é com mais ciência que podemos inovar e que podemos, sobretudo, capacitar. E este movimento, este dia de hoje, o dia nacional dos cientistas, é também um dia da comunicação da ciência. E a comunicação da ciência, sabemos bem, que é crítica para capacitar os mais jovens, os mais idosos, a resistir e a viver com um risco como aquele que temos hoje e que vamos ter que enfrentar no futuro outros tipos de riscos. E há um dado muito importante, que nos orgulha bastante, que diz que Portugal é o país da OCDE com mais inovações tecnológicas nesta pandemia. Claramente, houve uma mobilização grande e Portugal está habituado a juntar esforço em época de crise e, por isso, foi, de facto, inédita os movimentos que se geraram de solidariedade, certamente com conhecimento, mas também um movimento solidário importante. De uma forma espontânea, em pouco mais de três semanas, conseguimos mobilizar laboratórios científicos de Faro a Bragança para fazer testes, sobretudo para os profissionais dos lares e, hoje, para as creches. Nós temos 21 laboratórios científicos que faziam outras coisas. Alguns faziam medicina molecular, outros faziam biologia alimentar, outros faziam microbiologia animal e juntaram-se para fazer testes para as pessoas. Mas também temos o caso de uma fábrica em Famalicão, que fazia cotonetes e com cientistas no Algarve e em Lisboa, hoje faz as aragatoas, que são um elemento crítico para se fazer os testes. Ou temos o caso, mais excepcional ainda, da equipa de mais de 100 engenheiros aeroespaciais em Matosinhos, no Centro de Engenharia de Aumento do Produto, que se juntaram para, de uma forma particularmente solidária, desenvolver um novo sistema de ventilação, que já está em testes clínicos no Norte de Portugal e será também usado no Brasil. É este esforço de mobilizar e uma capacidade única de mobilização que se assistiu também nos últimos dois meses com empresas, com centros tecnológicos, com investigadores, mas sempre pondo conhecimento à frente e mostrando que com mais conhecimento e muita solidariedade é possível também vencer as crises e mostrar inovações de uma forma aonde também os cientistas mostraram que sabem coordenar esforços, sabem colaborar e sabem cooperar. E esta é uma mensagem importante que esta crise nos passou de coordenação, de colaboração e de cooperação, sobretudo com aqueles que mais precisam. E tivemos todos de nos adaptarmos a esta situação e como é que vai ser o depois? Como é que Portugal vai conseguir voltar a uma normalidade normal, não esta que acaba por ser aqui ainda uma experiência? Essa é uma excelente pergunta e penso que a comunidade científica foi muito rápida a mobilizar-se para o período de confinamento e de crise. Também espero agora que seja a comunidade científica que assuma uma liderança clara no processo de retomar. Porque mais uma vez diria, não podemos esperar que podemos conceber uma sociedade sem risco. Nós temos risco e também há o risco da propagação da pandemia, mas também sabemos que é com mais conhecimento que conseguimos dominar o risco. Portanto, são aqueles que dominam o conhecimento, que produzem e têm a capacidade de difundir conhecimento, que também têm a responsabilidade de agora passar à apelação em geral, esta tranquilidade necessária para retomarmos com responsabilidade, saber que temos que cumprir regras, mas também aplicar as regras bem, mas também mostrar que temos que ter, obviamente, o relacionamento físico, mantendo as regras de distanciamento e continuar a avançar na produção do conhecimento. Portanto, a responsabilidade da ciência é também importante e, se temos que reconhecer o papel dos cientistas, desejamos também que lhes pedir cada vez mais, porque a sociedade precisa dos cientistas e esta crise só vem mostrar que precisamos de mais cientistas e que precisamos que as pessoas percebam cada vez mais o papel da ciência e, por isso, é também um esforço para os próprios cientistas. Senhor Ministro, está orgulhoso desta qualidade científica portuguesa, nesta pandemia? Claro, porque venho dela e espero ir para ela, mas mais do que um papel corporativo de uma sociedade, os cientistas são iguais a todos os outros e, por isso, a relação da ciência com a sociedade e da sociedade com a ciência será cada vez mais crítica no futuro, porque a crise da pandémica nos mostrou, mais uma vez, que temos de saber viver com riscos. Nos últimos meses tivemos esta pandemia que se vai propagar, mas outros riscos virão. E, por isso, o alerta que fazemos a todos é que temos de reconhecer mais e temos de aprender mais, porque a ciência é o desconhecido e nada nos diz que no próximo mês vamos ter outras situações de incerteza. E a única forma que aprendemos ao longo destes meses e que íamos sabendo é que, com mais conhecimento, é a única forma de poder lidar com uma situação de desconhecido e de incerteza que se mantém em grandes momentos. Nós vivemos em tempos de incerteza, não temos uma vacina, não temos tratamento, estamos a avançar, testamos, sabemos prevenir, sabemos tratar melhor, mas sabemos, com certeza, que temos de conhecer mais para poder evitar e prevenir de uma forma totalmente clara o que foi este vírus e também sabemos que podem vir outros vírus e, por isso, temos de nos preparar para eles com mais conhecimento. Sr. Ministro, muito obrigada pela sua presença neste festival. Muito nos honra estar a acompanhar a nossa emissão. Obrigada.